Reviravolta e Douglas Costas vindo pro Flamengo de graça. Essa notícia causou um verdadeiro rebuliço no meio da torcida do Flamengo. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta sexta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo sobre Douglas Costas, que pode pintar de graça no Mengão. Vou falar também sobre João Gomes de saída para um clube da Inglaterra. Vou falar sobre os garotos da Copinha que venceram ontem o Aparecidense. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, é importante demais que você se inscreva no canal e é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu like. Todo mundo deixando o like no vídeo. Vocês têm esquecido, inclusive, de deixar o like. Então todo mundo deixa o like aí no vídeo pra poder ajudar o trabalho do canal, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo falando aqui da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Flamengo venceu o seu primeiro jogo ontem, a segunda partida, o primeiro jogo que o Flamengo vence, com dois gols do garoto Lohan. Ele que vem sendo destaque aí nas categorias de base do Flamengo. O Flamengo vence o Aparecidense e consegue aí ficar numa situação mais confortável para o último jogo que será contra o 15 de Jaú, já no próximo domingo. Falando ainda sobre essa vitória do Flamengo aqui em cima do Aparecidense, foi uma vitória importante porque foi uma vitória que vai trazer, né, quatro jogadores que estão na Copinha pra disputar o Campeonato Carioca. O Flamengo decidiu que o Daniel Salles, o Everton, Lohan e o Peterson voltam pro Rio de Janeiro pra poder começar a treinar com os outros jogadores que vão disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Então, já veio o técnico e agora vem quatro jogadores e vão quatro jogadores pra lá também pra poder reforçar. O Daniel Salles, o Everton, o Lohan e o Peterson, eles vêm pro Rio pra treinar com a equipe. Daí vai o zagueiro JP Maldavane, o volante Ryan Lucas, o atacante equatoriano Ariel Soares pra poder integrar o elenco aí e o técnico Felipe Salles que assume a partir de agora o comando técnico da equipe, beleza? Só pra explicar pra vocês, o foco do Flamengo nas categorias de base está nesses primeiros jogos do Campeonato Carioca. Eu acredito que se o Flamengo for avançando na Copinha, o Flamengo começa a mandar jogadores pra lá também para os jogos que vão vir depois aí na Copa São Paulo de futebol júnior. O Flamengo tá jogando a Copinha com jogador de 16, 17 anos enquanto os adversários têm 20 anos já. Então, assim, é uma distância física muito grande. Tem uma questão de força aí de tudo isso que é grande. Então, só pra deixar bem claro pra vocês que o foco do Flamengo com as categorias de base nesse começo de ano é o Campeonato Carioca, tá bom? Falando em base do Flamengo, o Mônaco quer oferecer Jean Lucas, cria da base aí do Mengão, para o Palmeiras que envolveu o garoto aí em uma negociação e ele pode voltar para o Flamengo. Então, só pra falar pra vocês, Jean Lucas pode voltar pro Flamengo, não, desculpa, voltar para o futebol brasileiro. Pode pintar aí no Palmeiras ainda esse ano. Mudando de assunto, falando agora sobre programação do Flamengo porque o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, embarca hoje à tarde, previsto para 5h20 da tarde, o embarque do Marcos Braz para a Argentina. Ele que deve chegar na capital Buenos Aires hoje à noite e aí já começar a agilizar as reuniões. Tem reunião marcada amanhã, como a gente já sabe, com o empresário de Juan Quinteiro. Então, a gente vai estar monitorando e estar vendo tudo isso pra vocês e, é claro, na intenção de manter sempre vocês muito bem informados. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação envolvendo o João Gomes no Newcastle. Muita gente me perguntando, Flasueiro, saiu essa notícia ontem? Que história é essa? Eu vou explicar pra vocês, porque o Rudi Galet, Galat, Galet, Galet, Rudi Galet, ele que trabalha em alguns portais muito famosos na Europa, ele colocou assim, o Newcastle gostaria de fortalecer e é possível que já em janeiro, o meio campo e o ataque também. Entre os nomes seguidos, encontra-se também o nome do João Gomes, que é meio campo do Flamengo. E aí eu vou explicar a vocês, gente, o que acontece é o seguinte, por essa notícia eu consegui apurar também com algumas pessoas que me falaram que existem lá alguns jogadores que o Newcastle monitora, monitora, igual o Flamengo. O Flamengo monitora 300 jogadores por ano. É muitos jogadores que o Flamengo monitora, que o Flamengo olha, que o Flamengo puxa o número, aquela coisa toda. Dentre esses jogadores que foram ou são monitorados aí pelo Newcastle está o nome do João Gomes. Isso não quer dizer que o Newcastle vai chegar aqui com uma proposta pelo atleta, assim também como não quer dizer que eles vão querer contratar o jogador. é apenas uma questão dele. A gente quer contratar meio campo e ataque. Traga os nomes do meio campo e traga os nomes do ataque. E dentre esses nomes, sim, tem o nome do João Gomes. Então, só para deixar assim claro na cabeça de todo mundo, o que de fato está acontecendo entre o Newcastle e o João Gomes até agora. Olha, conversei com uma pessoa do futebol. A pessoa do futebol falou que não chegou nada do Newcastle e nem de outro time. Apenas aquela situação envolvendo o Borussia, que chegou, né? O Borussia... O Bayer Leverkusse, desculpe. Desculpe. O Bayer Leverkusse. Foi apenas aquela situação. 15 milhões de euros na época. E a negociação, inclusive, deu uma esfriada por agora. Beleza? Então, só para deixar tudo claro e tudo muito bem lucidado aqui para todo mundo. Mudando de assunto, falando agora de Douglas Costa. Porque, sim, essa notícia caiu como um rebuliço no meio da torcida do Flamengo. Antes de falar notícia, eu queria saber de você. Torcedor, você contrataria o Douglas Costa? Você acha que é uma boa o Flamengo contratar o Douglas Costa? De graça. Um contrato de produtividade? Coloca, por favor, nos comentários. Por que, Flazueiro, que você está falando isso? Ontem à tarde, de tarde para de noite, o presidente da raça rubro-negra fez um vídeo e ele falou sobre o Douglas Costa. Ele falou, olha, o Douglas Costa tem que vir para o Flamengo porque o jogador é um bom jogador, tem passagens pela Europa, tem passagens pela seleção brasileira. E abre aspas, tem o DNA do Flamengo. Quer jogar no clube e por produtividade. Como que ele não tem vaga? Marcos Braz, está dado ok. Traz o homem para a nação. Então, o presidente da raça rubro-negra, que é uma das maiores torcidas organizadas do Flamengo, foi às redes sociais e falou, olha, o Douglas Costa quer vir jogar no Flamengo e ele quer jogar por produtividade, ele quer jogar, se jogar ganha, se não jogar não ganha, um jogador desse, como é que ele não tem vaga no Flamengo? Aquela coisa toda. E daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, se você fosse o Flamengo e o Douglas Costa fizesse essa proposta, devia jogar por produtividade. Se jogar ganha, se não jogar não ganha. Se render ganha, se não render não ganha. Você traria o Douglas Costa para o Flamengo? Coloca, por favor, nos comentários. Vale lembrar também que ontem o Douglas Costa, ele deu uma entrevista falando que queria voltar para o Grêmio. Foi isso que eu não entendi muito bem. Ele deu uma entrevista ontem falando que queria voltar para o Grêmio. E agora sai essa parada dele querer vir para o Flamengo num contrato de produtividade. Queria pedir desculpa à torcida do Grêmio por tudo que aconteceu naquele ano de 2021. Eu, com uma parcela de culpa grande, queria pedir desculpa. Minha vontade é de voltar ao clube e escrever uma nova história. Foi o que falou o Douglas Costa em entrevista à Rádio Gaúcha lá no Rio Grande do Sul ontem. Então, assim, está muito confuso essa situação do Douglas. Ou ele quer ir para o Grêmio, ou ele quer vir para o Flamengo, ou ele quer voltar para o futebol brasileiro e quer estar em uma grande equipe. É isso que está acontecendo. Mas, por produtividade, você contrataria Douglas Costa? Comenta e comenta bastante, por favor. Seu comentário é muito importante para nós. Semana que vem, em quinta-feira, já começa o Campeonato Carioca. E, é claro, você já pode entrar no site do Flamengo e comprar o seu ingresso. Corre lá no site, compra o seu ingresso para você poder ficar por dentro de tudo e estar lá acompanhando esses dois primeiros jogos do Mengão. Quinta-feira, nove e meia da noite, Maracanã, Flamengo e Aldax. Depois, no domingo, se não me engano, quatro, seis horas da tarde, Flamengo e Portuguesa, jogo também no Maracanã. Estaremos lá, trazendo toda a cobertura, trazendo tudo para vocês, mantendo vocês, é claro, muito bem informados. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, né? Tem um botão aqui embaixo, inscrito e inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto. Vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, tamo junto. Tchau.